Oh yeah! Esse canio é o meu refúgio Ninguém me impede de meditar O dia eu me sequersei Fui meu cativeiro São Paulo! Vai! Eu prefiro Sintonizar a mente Orar em Fã Tóxica Tocar e derros peixe Orar em Fã Tóxica Prefiro a Sintonizar a mente Orar em Fã Tóxica Tocar e derros peixe Orar em Fã Tóxica Yeah! Vamos entrevistar O jornal de Madagascar Deitado nos elétrons Levitando Discutindo sobre o futuro Com leões varios Lagartixas, pombos e gambás Esse canio é o meu refúgio Ninguém me impede Ninguém me impede Esse canio é o meu refúgio O Morpheus mandou eu nunca acordar O dia eu me sequersei Um dia eu me sequersei Fui meu cativeiro O seu calor Eu me sequersei Eu me sequersei Sintonizar a mente Orar em Fã Tóxica Tocar e derros peixe Romance e frio No meu refúgio 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 Sintonizar a mente Orar em Fã Tóxica No meu refúgio No meu refúgio No meu refúgio No meu refúgio O meu refúgio E a voz de filme, eu vou, prefiro olhar Sintonizar a mente, orar enquanto eu desci E a voz de filme, eu vou, prefiro olhar Sintonizar a mente, orar enquanto eu desci Eu não saio, eu sei como a minha força Eu não saio, eu sei como a minha força Dessa cama